Por lei, as pessoas não podem mudar de nome, mas em casos especiais, o STJ tem permitido a alteração. Veja na reportagem. Inocêncio Coitadinho Sossegado. Napoleão Bonaparte Sem Medo e Sem Mácula. Remédio Amargo. João Sem Sobrenome. Nuvem Azulada Balduíno. O fato de eu ter um nome diferente me distanciava das outras crianças, me criava dificuldade de convívio. Era uma coisa que aos poucos foi se tornando bastante desconfortável. Então eu pedi para os meus pais para mudar o nome. Eu escolhi meu nome e era uma época de férias, se eu não me engano. Eram umas férias de julho. Então o que eu me lembro é que eu saí das férias Nuvem Azulada e eu já voltei Lídia. Independentemente da razão, a responsabilidade na hora de decidir o nome de uma criança é grande, já que é uma marca que nos acompanha pelo resto da vida. Mas o que faz os pais escolherem nomes tão criativos para seus filhos? A partir do nome, a criança vai construir o seu significado pessoal. Como ela vai ser percebida pelo outro, como ela vai sentir sobre si mesma. Então o nome que a ridicularize, com certeza ela vai arrastar o quê? Uma baixa autoestima, ela vai ter dificuldade de se sentir de valor diante das outras pessoas. Pela lei, o nome é definitivo. As modificações precisam ser devidamente justificadas para serem aceitas pela justiça. Uma alteração legalmente permitida é a inclusão ou a substituição por apelidos públicos notórios, como fez o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a regra da imutabilidade do registro civil não é absoluta. Há determinados casos em que a lei permite que o nome seja alterado. Exemplos. Erros ortográficos no momento do registro do nome da pessoa. Casos em que o nome causa ao dono do nome um desconforto emocional, um motivo de chacota, de piada em seu ambiente social ou familiar. Na década de 70, o governo procurou acabar com a propagação de nomes esdrúxulos e publicou a lei de registros públicos. A legislação passou a proibir oficiais de cartório de registrar nomes que expusessem as pessoas ao ridículo. O oficial ainda é obrigado a argumentar com os pais para que eles não registrem os filhos com nomes extravagantes. A insistência pode levar o caso a ser decidido pela justiça. A lei fala se o oficial entender que aquele nome vai expor a criança ao ridículo, então o oficial pode se negar a fazer aquele registro. E caso o pai discorde, então ele suscita aí um processo de dúvida para que o juiz possa decidir se realmente vai causar uma situação ridícula na criança ou não. O Superior Tribunal de Justiça tem permitido a alteração do nome de uma pessoa, desde que os motivos estejam bem justificados. Por exemplo, no caso de excluir ou acrescentar o sobrenome dos pais ou dos padrastos, ou quando a pessoa é reconhecida socialmente pelo nome que ela pretende adotar. A terceira turma do STJ garantiu a uma dona de casa do Rio de Janeiro o direito de mudar o nome de Maria Raimunda para Maria Isabela, tanto pelo fato dela ser conhecida como Maria Isabela pelas pessoas do seu convívio, tanto pelo constrangimento que ela sofria. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de que pessoas que se chamam Raimunda têm conseguido na justiça a possibilidade de alterar seu nome para um outro nome, dado que foi considerado em algumas sentenças, que esse nome causa aí algumas rimas nada recomendáveis, a menoridade do nome tem causado uma situação constrangedora na vida de muitas mulheres que têm esse nome Raimunda. Esse é um dos nomes que me ocorre aqui agora, bastante frequente, de ser mudado. Eu já fui motivo na escola, época de ginásio, de faculdade, que os professores na hora da chamada, inclusive eu lembro de um que na hora da chamada fazia, na hora de dizer o meu nome, ele falava a jovem guarda inteira. Então isso um dia, você ri, dois dias você ri, mas isso vai te causando um desconforto também. Música